Música Não é bom Ô gente, eu tô brincando com ela, né? Tem que dar aqui seu pai dela Ó, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Vamos comigo, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Vamos comigo, galera Um, dois, um, dois Vai chover Barata aqui, ó Meu Deus, é barata Ai, 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 é barata Oi, querida Oi, princesa, velho Deixa o quilô, vou dar um apelido pro Quique Cederoc Oi, princesa Oi, princesa EML, se bem-vindo Beleza E aí, Luiz, tudo bem, querido? E aí, bebê, bebê Tá sonhando Galera que vai chegando Se inscreve no canal Que não é inscrito, galerinha Aceitando a galerinha aqui Ô gente, eu tô brincando com ela, né? Eu tenho idade que sou o pai dela Pelo amor de Deus, me respeite E aí, Gabriel Seguem bem-vindo, Gabriel Beleza? Galera que vai chegando E aí, The Rock Eu sou The Rock Roo Roo Ô mãe A pá, chegou Ô, esse aqui é Ô, que isso Mó loirão, gente Mó loirão Que isso Pai, oi, querida Mó loirão, velho Oi, querida E aí, menina Ashley E aí, Reginaldo Galera que vai chegando Se inscrevam no canal Que não é inscrito, galerinha E aí, Gabriel Eu tenho 30 anos já, né? Fiz 30 anos esse ano Galera que vai chegando Seguem bem-vindos, galera Muito obrigado pela participação De todos Se inscrevam no canal, galerinha Que não é inscrito E deixa o likezão Pra participar do sorteio Que vai chamar Meu Deus do céu Ô meu Deus do céu Tô só brincando, gente Pelo amor de Deus Eu sou pai de vocês Quig Galera que vai chegando Se inscrevam no canal Galera que não é inscrito ainda E deixa o likezão Gente, o apelido do Quig Agora é The Rock Meu apelido é The Rock O cara mais forte Do Velozes Furiosos Galera que vai chegando Bora bater 140 likes 5 likezinhos pra 140, hein? Que louco Quig, o prédio no metal vestido É o dinheiro misturado Com o próximo Com o mastigado de chiclete Pisado Meu Deus do céu Que nojo Galera que vai chegando Se inscrevam no canal, galerinha Que não é inscrito ainda E deixa o likezão Uuuuh Tem que fazer todo dia Eu jogo depois da live Quando eu tomo um banho Aquela relaxada na cama Fui fazer bolo E deu errado E queimei Meu Deus Iludido Iludido do Todoroc Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha Quer participar? Ah, velho, muito bugado Se inscreva no canal E deixa o like Pra participar do sorteio Tu prefere fazer o que? Tipo, gostar mais De fazer live de Roblox Até que numa infantil Vai botar live de Adulio do Maria, etc Roblox Quick, tu assiste Vamos, Lucas Corta a grama aí, tio Corta a grama aí, mano Lucas não tá cortando a grama, velho Vamos perder esse cabeção Corta a grama aí, velho Galera que vai chegando Se inscreva no canal E deixa o like Vamos perder O Lucas Cabeça Não tá cortando a grama Galera que vai chegando Se inscreva no canal Quero inscrito Pra participar do sorteio De 200 Robux Obrigado, Nilon Já tá participando Do sorteio De 200 Robux Gente, o apelido do Quick agora é The Rock Meu apelido é The Rock O cara mais forte do Velozes Furiosos Galera que vai chegando Bora bater 140 likes 5 likezinhos pra 140, hein Quick, o prédio no metal vestido É o dinheiro misturado com o próximo Com o mastigado de chiclete pisado Meu Deus do céu Que nojo Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha Que não é inscrito ainda E deixa o likezão Tem que fazer todo dia Eu jogo depois da live Quando eu tomo um banho Aquela rachada na cama Fui fazer bolo E deu errado E queimei Meu Deus Iludido Iludido do Todoroc Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha Quer participar? Ah, velho Muito bugado Se inscreva no canal E deixa o like Pra participar do sorteio Tu prefere fazer o que? Tipo, gostar mais De fazer live de Roblox Até que numa infantil Vai botar a live de Odudo Maria Etc Roblox Quick, tu assiste Vamos, Lucas Corta a grama aí, tio Corta a grama aí, mano Lucas não tá cortando a grama, velho Vamos perder esse cabeção Corta a grama aí, velho Galera que vai chegando Se inscreva no canal E deixa o like Vamos perder O Lucas Cabeça Não tá cortando a grama Galera que vai chegando Se inscreva no canal Quero inscrito Pra participar do sorteio De 200 Robux Obrigado O Nilon Já tá participando Do sorteio De 200 Robux Sai de perto de mim Olha aí Perdemos E aí Caio Dias Seja bem-vindo E aí Pedro Camargo Tudo bem, querido? Tipo, bota o Maria Parece muitas Marias Tereza A Mimi Eu vou pular na cabeça Da Mimi de raiva Toma 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 E toma Pega nas galinhas Da Maria Fefe Pega nas Marias Pega a Maria Aqui a Maria Fefe Pega a Maria Fefe Gente Vamos pegar a Maria Fefe Vamos pegar a Maria Fefe Libera aí tio Pega a Maria Fefe Vem Maria Fefe Vem Como vai pra participar? Se inscreve no canal E deixa like Galerinha Só vou pegar Minha garrafinha d'água Vai me adicionando Rapidinho Vou pegar Minha garrafinha d'água Aliás Ó 180 likes 180 likes Ele cagou Olha o cagão Olha o cagão Aqui Voltei Voltei E aí Boberto Seguem bem-vindo Galera Se inscrevam No canal Que não é inscrito Galerinha E deixa o likezão Pra participar Do sorteio De 200 Obux Olha a minha Garrafinha d'água Ele cagou Olha o cagão Olha o cagão Depois joga o Número de game Vamos ônibus Aí derrapa Já tô sentado No ônibus Galera Que vai chegando Seguem bem-vindos Galera Quatro likezinhos Pra 180 Quatro likezinhos Pra 180 Edivan Tudo bem? Espera Ou é o menor Já aceitei Já Ó A Edivan Já tá participando Do sorteio De 200 Robux Galerinha Que esse é o próximo Se inscreva No canal E deixa like É sorteio De 200 Robux Ou agredir Algum Ai não Pandinha já tá armada Lá na frente Já Com oí Ó lá A pandinha já tá Com revólver Já E aí Zorogode Tem que se inscrever No canal E deixar like Pra participar Do sorteio De 200 Robux Galerinha Galera Vamos jogar Cat Joga o Cat Depois desse jogo Pedrão Depois desse jogo A gente joga Cat Galerinha Quem chegou Agora E eu não dei salve Coloca o coraçãozinho Que eu vou dar salve Pra vocês E aí Bruna Segue bem-vindo Bruna Deixa like Inscrever E ativa O sininho Boa querida Até certinho E aí Yoshi Tudo bem Nilão Segue bem-vindo Nilão Fala Fiota Minha filha E aí Mimi Sou novo No canal E Zorogode Beleza E Alfa Guardiãs E filho Do Billy E da Amy E Jean Pietro E Pedro Galera Esse aí é Deidara Segue bem-vindo E Coiote E aí Jana E aí Reis Dueli Beleza Reis Dueli Não deixou Like Eu sei Quick Vou melhorar Meu jogo Ok Beleza Morigame Bora Roubar Um banco E Enego Pio Beleza E aí Pedrão E aí Maria Mário Augusto Perdão Kiki Não dá pra entrar Esse jogo Tá lotado Já já Alguém sai Gabriel Talarico Fala Meu querido Filha Do Billy E da Mac E da Mac Você é louco Todos Bom de paz Meu Deus do céu Depois eu vejo Fiota Obrigado Juan Meu filho lindo Galera Galera Eu dou um tapa Eu dou um tapa na minha cara Galera Um desafiozinho pra todo mundo 200 likes Até 4 horas 200 likes Até 4 horas 10 minutinhos pra bater 200 likes Volta Dezenove Like Será que a gente consegue chegar a 200 likes Fala aí Gabriel Minha irmã tá te assistindo Obrigado Tuber Plays Volta 17 17 likes Rapaz Vou ser sincero O cara que tá pilotando esse aqui É louco Eu acho que a galera Não vai querer participar do sorteio não Quem vai participar do sorteio Coloca um aí Galera Me adiciona em Quick G Meu nick Eu quero o mesmo não Beleza Isa Gamer Segue bem-vinda Mano Bota pra minha irmã Vinte e rola Entra no Blaburg Elon 2 Segue bem-vindo Uhul Rapaz Entrou pro saldeiro Da piscina aqui Uhul Uhul Puta Piu No parque Rapaz A peça Sai da frente aí Tio E aí Boa noite Irmão MS SS M SS Vamos roubar o banco Galera Vamos roubar o banco Já tô preparado Pra roubar o banco Vamos lá Já tô com o sniper na mão Vamos roubar o banco Eles vão estar no meio esquente Onde é o banco aqui? Onde é o banco? Galera que vai chegando Se inscreva no canal que não é inscrito Pega a bomba também Kiki Pega a bomba aí Vamos pegar o banco Vamos entrar lá no bagulho E roubar tudo o dinheiro Que mora logo ali Passa um dólar Já entrou no banco já Já roubaram o banco Bora, bora Vamos fugir Vamos fugir, bimbi Vamos fugir, gente Vamos fugir Vamos fugir, galera Vamos fugir Vamos fugir Vem, vem, vem Ponto ali Pelo fundo Boa, garoto Roubamos o banco Vamos gastar Galera, falta 12 likezinhos Quick, manda um abraço Pro Gilcepeca, dura Gilcepepe 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 Meu Deus Não sei falar esse nome, não Salve pro Gilce Um salve pro Gilce Galera que vai chegando Falta 7 likezinhos, hein Vamos ver Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Na escola Galera que vai chegando Se inscrevam no canal Galera aí que não é inscrito É Isabela, tudo bem? Quem se inscreveu no canal E deixou like? Coloca um aí Quem se inscreveu no canal E deixou like? Kiko, o Gabriel tá querendo o Mulder Depois do Cat Mulder Mulder cabe 2, eu acho Vamos jogar Cat, sim E5 GTA GTA 5 roubado Colocaram Nick de Billy Colocaram Nick de Billy Galera, 3 leitezinhos pra 200 3 leitezinhos pra 200 Eita, Mires Cabeça de pinico Galera, já tem live agendado, hein Scorpion Gay Meu Deus Tamo na escola estudando Tá péssima Deixa eu aceitar a galerinha aqui Tô aceitando a galerinha Volta 2 leitezinhos pra 200, galera Sai fora, Janinha Acho que isso aí é trollagem É trollagem Galera que vai chegando Seguem bem-vindos e bem-vindas, galera Muito obrigado pela participação de todos E Joyce, tudo bem, Joyce? Deixa like, Joyce Maria Isolada e a Maria Fefe Já adicionei, galera Já adicionei todo mundo Já adicionei todo mundo, galera E aí, filha do Quick Segue bem-vinda Deixa like, minha filha Sumiu, hein, papai Ficou preocupado Vai não, mim Fica bravanando Por que você tá isolada assim? Não entendi Galera A pergunta que não quer calar Quem se inscreveu E deixou like Pra participar do sorteio Coloca um Quero ver Quero ver se a galerinha Se inscreveu e deixou like mesmo Meu Deus do céu Mete bala nos malucos A gente vai jogar kart Daqui a pouquinho E aí, Billy Quique Vou ali na minha prima Mexer Depois eu volto, ok? Deixa a live aberta, Maria Tereza Não vai embora, não Deixa a live aberta, Maria Tereza Ah, entendi Ah, entendi, Maria Fefe Eu prefiro Maria Fefe Um likezinho pra 200 Um likezinho Quem que vai ser os lindos Maravilhosos Que vão deixar esse like De 200 Quem vão ser esses lindos Maravilhosos Que vão deixar o like 200 Quem vai ser esse lindos Nossa O cara que deixou o like Aí é lindo Maravilhoso Bonitão Cheirosão É lindo demais É lindo Maravilhoso Galera Aqui vai chegando Se inscreva no canal Galerinha que não é inscrito Quer participar do sorteio? Não Minha prima vai mexer Aí ela vai ver você Minha prima Ah, não Não Minha prima vai mexer Aí ela vai ver você Ué, mas não pode ver eu? Chama sua prima Pra participar também É o Gordinho Segue bem-vindo Meu querido Tudo bem? Como você tá, meu querido? A de Aninha Você é trollagem Tô indo Galera que vai chegando Segue bem-vindo Galera E bem-vindas Muito obrigado Deixa eu só ver uma coisinha aqui Galerinha Ó Tô vendo aqui Que tem umas Oito pessoas Que não se inscreveram No canal E não deixou like E aí Eric Kevin Tudo bem Meu lindo O que que eu vou silenciar Não vai silenciar Ninguém não Tchau Vou ali Falar com você Ok Vou ali Ela vai falar com você Ok Beleza E aí Paulo Gonçalves Segue bem-vindo Paulo Negão 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 vou jogar Cat e depois eu vou jogar o seu jogo, tá bom? que eu prometi que eu ia falar que eu ia jogar o jogo primeiro o Cat, está lotado o jogo eu quero muito jogar com você Oi Maria, como você chama Arthur agora o seu nome? oi que meu celular descarregou vou botar lá no carregador ah, Chidara, vai embora Chidara que cara chato, vai embora não fica aí meu amigo eu quero jogar depois Brawl Stars com você e aí é o Gordinho, beleza meu querido? e aí Jean Pietro, seja bem-vindo oi que você me prometeu eu vou jogar, calma a gente vai jogar eu sou a prima da Maria, como você chama? pra mim ver qual que é o seu nome oi que eu sou hack, ah não, cara secreto não sou hack não ai eu meter bola pros caras eu ia meter bola ele vai ter bola opa, e aí The Gamer seja bem-vindo já deixa like galera, o que você vai jogar? eu não disse que eu ia embora opa oi Mimi passa o dinheiro aí Mimi passa o dinheiro aí senão eu vou dar um tic a sua cabeça passou o dinheiro aí o Garmo pensando que eu promo passa o dinheiro aí Toma Já tem gente sentada Não dá pra bugar Galera que vai chegando Se inscreva no canal que não é inscrito Deixa o likezão Tá louco, mano Por que me expulsou lá fora? Posso ficar aqui Seu celular não Meu nome é Isabela Segue bem-vindo, Isabela Sua linda Lindona Quantos anos você tem? Galera que vai chegando Se inscreva no canal Galerinha, quer participar do sorteio? Tem que se inscrever no canal Deixa o like E pronto Já tá participando de todo o sorteio do canal Vai, inveja Tchau Já foi Não, não faz isso não Não faz isso não, cara Faz isso não Deixa o like pra mim E aí, Tacham Tenho sete anos Ai que bonitinha Tacham Se inscreva no canal E deixa o like Pra participar do sorteio De 200 Obux Mano, não buga mais, mano Ah, bugou, é lá Dos perrequete Passa o dinheiro aí, mulher Dez anos Galera Quem vai participar do sorteio Coloca um aí Quem vai participar do sorteio Coloca um aí Jogão, jogo Vamos lá, galerinha Daqui a pouquinho A gente vai jogar o joguinho Quick E os assaltos Bora lá Vamos lá Ah, que bosta Galera Que vai chegando Seguem bem-vindos E bem-vindas, galera Muito obrigado Pela participação De todos Minha prima É a Maria Ela tá tomando banho Ela disse que ia sair Mas é mentira É mentilosa, né Tá mentindo E aí, Paulo Seguem bem-vindo Vamos lá, galerinha Vamos jogar cat agora Galera Olha aqui o tanto de Ah Os perrequete Tchau Pra inveja Tchau Já foi Já foi Bye, bye Minha garrafinha Depois vou ver mais Disquim, beleza? Aí agora tem seis E daí Se eu quiser Faria Toma toda Pra ir namorar O que é que tem? Foi você que Lembra Eu não sou De ninguém Me adiciona aí, galera Quick G Me ditando A minha Você não está Me ajudando Só sei complicar Falar de fulano E ciclano Não mais ainda Ah Os perrequete Tchau Pra inveja Tchau Já foi Já foi É isso, Juan Bye, bye Os perrequete Tchau Pra inveja Tchau Já foi Vamos jogar Opa, agora tem cinco Os perrequete Tchau Pra inveja Tchau Já foi Galera que vai chegando Se inscreva no canal Galerinha que não é inscrito E bora Comprar duzentos Roblox Tá bom Três minutinhos Pra gente começar Três minutinhos Vou no banheiro mijar Que já está na porta Quando começa Quando começar aqui Vocês colocam O nick do Roblox Daqui a pouco Deixa o senhor no banheiro Que vou mijar nas calças Galera É sorteio de duzentos Robux Só quem é inscrito no canal Que se inscreveu Deixa o like Pra participar do sorteio Ele cagou Olha o cagão Olha o cagão aqui Vamos lá galera Vou mijar Ele cagou Olha o cagão Olha o cagão aqui E agora o cagão aqui E aí Galera Agora é o sorteio de 200 robux Já voltei rapidão Agora é sorteio de 200 robux Galerinha Tá muito abafado Galera, é sorteio de 200 robux Galerinha Se inscreva no canal e deixa like Se inscreva no canal e deixa like É o sorteio de 200 robux Menos de um minutinho pra começar Amanhã nessa live vai ter mais Galera Esse sistema só pega quem é inscrito No canal Se inscreva e deixa like É o sorteio de 200 robux É o sorteio de 200 robux Tá bom galerinha Galera, olha o tanto de ganhadores Galera Que já ganhou o gift card aqui Olha isso Vamos contar aqui Rael ganhou duas vezes Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Dezoito, dezenove Vinte pessoas, galera Já ganharam o gift card aqui Vinte Já contei duas vezes Vinte pessoas Lembrando que eu contei o Rael duas vezes Bruno Game duas vezes É Gabinho hoje É Gabi, beleza? Meu Facebook tá aí Ô Marlene Exclamação F Ô meu Deus Assim, ó Ó Marlene Assim, ó O I de ponta cabeça e o F Desse jeito, ó Oi Maria Fefe, seja bem-vinda Amanhã tem sorteio, sim Cara, aqui? Tá, vai, não, Tri Ajudou Ah, Fefe E a Maria Fefe, seja bem-vinda Hora de jogar, galera Percur dos Quickers Cadê? Manda um link pra ela, amor Manda um link pra ela, direto Amor, é simples É só você vir aqui no Facebook Abre o link na lateral Abre, clica no link Abre a lateral Já de aqui, já Já vou colocar pra ela Arroba Ele já reiniciou o PC Não vai pra Marlene Clica nesse link aí Ó, essas falas mais difíceis, ó Tá faz mal Essas falas mais difíceis aí Aí, ó Você faz merda? Ah, eu Quase que eu caio Ah, caí Vamos, galera Vamos, uia Quase que eu caio Galera, entra aí Exclamação N Meu nico do Roblox Deitando a galera aqui Galera que vai chegando Segue bem-vindo Já, já tô aceitando já Exclamação N Galera Quem é inscrito no canal Coloca um aí pra mim ver Quem é inscrito Quem vai tá na live de amanhã, galera Quem vai tá na live de amanhã Coloca um aí Quem vai tá na live de amanhã Coloca um aí Amanhã tem mais sorteio, galera Amanhã tem mais sorteio Amanhã mais sorteio É, às 15 horas Moderadores, manda a live A gente tá aí fazendo favor Ai, caí Já ativa o lembrete Que amanhã vai ter mais sorteio Amanhã sorteio Vai estralar pra galera Quem não ganhou Ainda tem chance de ganhar Maria Fefe Depois que eu acabar aqui Eu entro no Discord Pra conversar com você Tá bom? Ah, queria desabafar Não sei o que Não sei o que lá Conversar comigo e com você Que tá bem Tinha uns com si Amento Eu não entendi Eu tava no banheiro Meu Deus do céu Tava cagando agora, Marlene Fala pra ele entrar no link do Facebook Chama a gente no Facebook Depois você pode ver meu vídeo que fiz pra você Quick Lua, comenta no comentário Comenta um comentário da... Não sei Comenta no comentário Tá tendo o que? Ah, sei Ele sabe disso Comenta no comentário Ah lá Ele tá pedindo pra te mandar o Meet Games Legal, vai mandar já Meet Games A hora que terminar a live Legal, legal, manda Ô... Ô, Lua É... Comenta no comentário Marlene Marlene Marlene, escreve no chat aí Exclamação É o i de ponta cabeça F Vai ter um link Clica nesse link Ô... 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 Ô, Lua Coloca um comentário Qualquer lugar Comenta qualquer vídeo meu aí Coloca Quick Sei lá Quick te adoro Quick meu amigo Quick não sei o que lá Só pra mim te achar depois Pra ver o vídeo Senão é difícil achar seu canal Na pesquisa Entendeu? Aí eu clico no seu comentário E já vou direto lá Pra dar uma olhada Morri de novo Galera, bora bater 410 likes Quem jogou comigo Blockhaven, galera? Coloca eu aí Pode ser a live de ontem? Pode O Bruno em vez de... Olha só, mano Me empurraram lá embaixo Tô, tô jogando Olha lá Osmar Ribeiro já ganhou Gui ou Robux aqui 30 Para, Bruno De me atrapalhar Olha a cabeça de pudim Nossa senhora Eu caí lá embaixo Mano Ainda não Ele é novo Não, o Vinícius Bonotto Já recebeu O Omar Ribeiro Que não Sim, a Adriele Já recebeu Meu Deus Que me derrubou Esse verme Corporal Crime Esquei, eu acho Eu fui lá e falei Te adoro, Quick Beleza Depois eu vou lá ver Terrando a live Eu já vejo o vídeo Que você fez pra mim Tá bom? E aí, tio Beleza? Beleza? A Maria Fefe Sorteia foi já A Maria Fefe Faz tempo Acabou o sorteio Quase agora Ai, caí Esse é o meu bloco Beleza, meu queridão? Tá Dá pra fazer Galera, aqui vai chegando Dois likezinhos pra Pra gente bater Nossa senhora Tô ruim, hein? Eu não vi nada Do sorteio Eu não tava na live Uma percação Eu não tava vindo mais Na minha live Eu cabecinha E você não gosta Me falar Eu faço outro Não, que isso Qualquer coisa que vocês Fazem com carinho Pra mim Eu sempre vou gostar Não importa Não importa Que você faça Sempre as coisas Que vocês fazem Com carinho Com intenção Com amor Ao próximo Tudo é louvável Tudo eu gosto Eizinha Segue bem-vinda Galera Se inscreva no canal Galerinha Pra participar do sorteio Amor Amor Fala Fala Samuel Você pode me dar Robux Fior Maria Fefe Amor Maria Fefe Amor Porque Você me faz Assim Samuel O sorteio Já acabou Meu filho Só amanhã Você não vem Participar do sorteio Tiozão Tem que vir Participar do sorteio Caramba Amor Porque Eu não estava Na live Pode Pode mandar um pedido Que eu estou aceitando Todo mundo Exclamação N Quick G Meu nick Amor Porque Você se faz Assim Sorteio Todos os dias Samuel Eu não estava Na live Amanhã 70 De novo Mas eu Sorteio Todos os dias Loco Bel Tá com frio Como assim Um likezinho Para 410 E aí Lucão Eu estava Na igreja Mas todos os dias Você vai para a igreja? Sorteio É todos os dias Sorteio Todos os dias Você vai na igreja? Amor Por que você Faz assim Tá bom Não Mas todos os dias Você está na igreja? Não Tem igreja Todos os dias? Vai ser que horas? Todas as minhas lives É todos os dias 15 horas Conhece os pegas? Eu dou Não Eu dou uns pegas Nas produções Depois Papaléguas? Tá perfeito Você sabia que a fiota Vai casar? A minha cinta Eu pegar ela namorando Com alguém no chat Ela vai apanhar Vou deixar ela de castigo Vou tirar o mod dela Galera Live de amanhã Vai ter mais sorteio Tá bom? Tá bom Amanhã Tô de volta Na live Aí já veio um Piet Cabeça Piet Tava esperando você Pra começar o sorteio Não faz isso Não Minhas filhas Maria Fefe Mesma coisa Maria Fefe Namorar com alguém Vai apanhando a minha cinta Que roupa Que bom Que não acabou a live ainda Ô Piet Eu vou te destacar Uma pedra na sua cabeça Pra você ficar me atrapalhando No parkour Viu? Usando aquele Merda Daquele tapete Lá Vou socar Aquele tapete Na sua cabeça Aí Bruno Você tá sacaneando Né tio Como eu vou subir Aí caramba Aí ó Que Erka Nossa Ia ser bom Eu ia ver Eu sempre vejo Lógico Rapaz Ia comprar Brau Ia comprar Mega caixa Merda Ô Bruno Libera aí Cacaio Fido uma Véia mesmo Viu? E Adriano Tá me ouvindo? Obrigado Tchau Vai me atrapalhar mais Tá podendo produção Tá podendo A produção Tá podendo Nunca nem vi Lua Aniversário dela Ai produção Da lua 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 Luzinha O que eu disse Que aquela pessoa Não posso Aí a Lua É uma nova amiga No chat A Lua Ô fiota Aproveita Que ela é sua amiga É É mulher Ela tava Descolorindo Os cabelos Live Acabou Acabou Eu sou irmão Do Quick O Quick Tá dormindo O Quick Foi tomar banho É o irmão Mais velho dele Meu jogo Caiu Burr Tô lá O irmão mais novo Do Quick Esse é o É o É o Enilda Ferreira Seguindo Cara Esse Bruno Bruno Game Também Vou falar a verdade Sai da frente Cacá Fica aí Rebolando Na minha frente Aí daí Toma Bem feito Ao normal não Sorteio acabou Quick Já Acabei de sortear Um cérebro Pra galera Galera Eu já vou ensinar Que eu não aguento mais Minha bunda já tá quadrada Ó Ô fiota Entra O fiota Não Maria Entra lá no Discord Galera Obrigado pela participação De todos